No Folha Verde tem de bom, qualidade, atendimento, preço baixo Está chegando o sorteio! Aproveite as super ofertas e conheça os prêmios em exposição Olho Cuamo Pet 900ml 1,88 Açúcar Casa Branca 5,6,28 Arrosa L 5,7,98 No sábado Leite Longa Vida Lático 1,68 litro 29 de maio na Avenida Caminho de prêmios pra você Supermercado Folha Verde Supermercado Folha Verde apresenta Show Dançando na Rua No sábado 29 de maio na Avenida Em Autônio ao lado do Folha Verde Um show para toda a família se divertir e dançar Às nove da noite, grupo musical online E sensacional sorteio do caminhão de prêmios do Folha Verde Aproveite os últimos dias Você pode ser um dos cinco ganhadores Show Dançando na Rua Realização Supermercado Folha Verde Apoio Wailick Sorvetes e ProArte Supermercado Folha Verde No Folha Verde tem de bom Qualidade, atendimento, preço baixo Inovação Bonificadora mais completa Supermercado Folha Verde Show Dançando na Rua com o Grupo Musical Online No sábado 29 de maio em Autônia Um show para toda a família se divertir e dançar Caminhão de prêmios do Supermercado Folha Verde Você pode ser um dos cinco ganhadores Caminhão de prêmios pra você Supermercado Folha Verde Apoio Wailick Sorvetes e Promercado Folha Verde Apoio Wailick Sorvetes e Promercado Folha Verde Legenda Adriana Zanotto